Fala pessoal, espero que vocês estejam bem, eu tô aqui pra dar a minha opinião sobre esse momento que o Grêmio vive, que é a troca no comando técnico. Todo mundo que acompanha meu trabalho sabe, não é novidade, que eu não estava apoiando o trabalho do Mancini, eu tentei ter boa vontade com ele, mas nessa temporada, nesse início de temporada, né, após ele ter 30 dias de pré-temporada, eu acabei não conseguindo aceitar o trabalho dele, não vi evolução nenhuma, então eu concordei muito com a demissão do técnico. Falei nas minhas redes sociais antes tarde do que nunca, pra mim, primeiro, o Mancini não deveria ter vindo, não achei que ele tivesse a personalidade pra assumir o comando técnico do Grêmio, depois que a gente cai pra Série B, eu não aceitei a continuidade do trabalho do Mancini, tentei ter boa vontade, como eu falei, já que era a opção que tínhamos, mas hoje eu acredito que pelo menos o Grêmio demitiu antes do final do Gauchão, ou antes de uma metade de tabela na Série B, enfim. Agora, em relação a quem eu acho que tem que vir, quem acompanha meu trabalho a fundo, eu não costumo falar muito sobre isso, porque a gente não pode ficar vivendo de si, mas na semana passada, uma frase que me marcou muito, que eu compactuo muito, é que o próprio Renato Portaluppi disse que se ele tivesse permanecido no Grêmio, a gente não teria caído, porque ele conhece muito o vexário. É fato, o Grêmio caiu muito por erros da direção, sim, mas caímos muito também, porque não tivemos comando dentro do vexário. É um dos motivos. Claro que tem vários outros motivos, mas este é um motivo muito forte pra um Grêmio cair pra Série B, ainda mais com tudo em dia, ou voo fretado, hotel, salário em dia, enfim. Eu hoje ligaria, convocaria o Renato na hora, aceitaria muito o Renato neste momento, porque eu vejo que o Renato teria paz pra trabalhar no Grêmio. Ele tem as costas largas, eu acho que não é qualquer técnico que vem neste momento conturbado e conseguiria impor paz pra trabalhar, pra apresentar a sua filosofia de jogo. Eu acho que o Renato tem esse poder dentro do Grêmio, portanto eu chamaria o Renato. É um momento conturbado, pô, o nosso maior ídolo vai ter que jogar, vai ter que treinar o time na Série B, sim, mas eu acho que é um técnico que é capaz de nos retomar aos caminhos das glórias. Claro que eu não estou esquecendo nada do que aconteceu antes da saída do Renato. Foi triste a final da Copa do Brasil? As eliminações foram tristes, sim, só que eu acho que teve muito erro tanto do Renato como da direção. Eu acho que acabou tendo muito poder em cima do Renato que ele não deveria ter. O Renato vindo pro Grêmio e fazendo só a função de treinador me serve e me serve muito, pessoal. Essa é a minha opinião e espero que seja a definição da direção gremista, apesar de eu já ter dado uma informação aqui pra vocês de que não é esse o caminho a ser seguido. Coloquem aqui embaixo nos comentários a opinião de vocês, tá? Eu quero ler a opinião de vocês, quero debater com vocês em relação a isso. E, obviamente, a gente vai estar trocando essa ideia com o passar das horas, com o passar dos dias. Mas a tendência é que o Grêmio não tenha muita dificuldade pra fechar com o novo técnico.